Ainda que meus olhos não te vejam Posso te sentir, sei que estás aqui As minhas mãos não poderão tocar Teu rosto, Senhor, mas sei que estás aqui Meu coração pode sentir Tua presença Estás aqui, estás aqui Posso sentir Tua grandeza Estás aqui, estás aqui Meu coração, meu coração Pode olhar Tua beleza Estás aqui, estás aqui Posso sentir Teu grande amor Estás aqui, estás aqui Vamos declarar Ainda que meus olhos não te vejam Declare Sim, eu posso, Deus As minhas mãos não poderão tocar Teu rosto, Senhor, mas sei que estás aqui Meu coração, meu coração Pode sentir Tua presença Estás aqui, estás aqui Estás aqui, estás aqui Meu coração Pode olhar Tua beleza Estás aqui, estás aqui Estás aqui, estás aqui Meu coração Posso sentir Tua grandeza Estás aqui, estás aqui Estás aqui, estás aqui Estás aqui Est Calma Neste hora Senhor, sem Ti não há nada Sem o Senhor não sobra nada Por isso nessa noite Esse Espírito Santo tem a liberdade Em nosso meio Espírito Santo de Deus Flua neste lugar, flua em nós Nós te damos liberdade Espírito Santo Pois onde o Teu Espírito está a liberdade Abrimos o nosso coração Amamos a Tua presença Amamos a Tua presença, Senhor Vem, enche-nos Meu coração Meu coração Pode sentir Tua presença Eu sei Eu sei Estás aqui Posso sentir Tua grandeza Estás aqui 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 Posso sentir Teu grande amor neste lugar Estás aqui Estás aqui Ele está aqui Com toda Se Jesus está Neste lugar É santo Em tua santidade Levanto Se Jesus está Neste lugar É santo Levanta as mãos e cante Ele está Ele está aqui Com toda Sua glória Se Jesus está Neste lugar É santo Em tua santidade Em tua santidade Se Jesus está Neste lugar É santo É santo Ele está Ele está Ele está aqui Com toda Se Jesus está Se Jesus está Este lugar É santo Em tua santidade Em tua santidade Em tua santidade Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Com toda a sua glória e toda a majestade Sim, este lugar é santo Em Tua santidade levanto as minhas mãos Sim, Jesus está este lugar é santo É santo, é santo, é santo, é santo Nesse momento com seus olhos fechados Você consegue sentir aí onde você está Essa presença enchendo este lugar Essa presença santa nos envolvendo Muitas vezes parece até mesmo que o ar fica Até mais difícil de respirar Parece que o ambiente está tomado E nessa noite nós podemos adorá-lo Com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento Ou nós podemos simplesmente ficar indiferentes Ah, eu não quero ser um dos indiferentes Eu quero tocar nele E se você nessa noite precisa Abra a sua boca, começa a dizer a ele Senhor, eu estou aqui nessa noite Deus, eu preciso da Tua presença Eu amo a Tua presença Eu amo os Teus braços Eu amo estar nos Teus braços Senhor Oh, Deus enche o meu coração nessa noite Derrama da Tua glória, do Teu amor Neste lugar, nessa noite Porque se Jesus está neste lugar Este lugar é santo Este lugar tem poder Este lugar tem cura Este lugar tem libertação Por causa do Teu nome Ele está aqui Com toda a Sua glória Sim É santo Em Tua santidade Levanto as minhas mãos Levanto as minhas mãos Se Jesus está Este lugar é santo Aleluia 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 Obrigado.